Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa para o quinto ano da disciplina de Língua Portuguesa. Meu nome é Luísa Lamoni. Vamos conhecer o roteiro da nossa aula. Hoje nós conheceremos um pouco sobre o texto instrucional. Falaremos sobre adverbo e crase de gramática e de ortografia. Nós vamos conhecer palavras com S e Z final. O que é um texto instrucional? Um texto instrucional tem o objetivo de instruir ou informar como proceder, como fazer algo. É dividido em duas partes. Normalmente essas partes são materiais e como fazer. E a gente tem os exemplos das receitas e os manuais de jogos. Esse é um exemplo de um texto instrucional de uma receita de brigadeiro. Nessa receita, os materiais são chamados de ingredientes e o modo de fazer, né? O como fazer é chamado de modo de fazer. A gente tem a listinha dos ingredientes e o passo a passo, que é como você faz essa receita. Outro exemplo de texto instrucional são as regras de jogos que a gente tem aqui, né? Aqui você tem os materiais, é chamado de preparação, o que você vai fazer antes, o que você vai usar. E como jogar, que é o como fazer esse jogo, né? Como jogar esse jogo. Nós vamos entrar agora no assunto de gramática, né? E o nosso assunto de hoje é advérbio. Advérbios são as palavras que modificam o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Eles expressam umas circunstâncias. Essas circunstâncias podem ser... A gente tem as circunstâncias de lugar, que são aqui, ali, cá, lá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado, entre outros. A gente tem circunstâncias de tempo, que são... Os advérbios são hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde e à noite. E nós temos as circunstâncias de afirmação, que são sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente, entre outros. Outras circunstâncias são... De intensidade, nós temos... Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem, tanto, quanto, quase e apenas. Circunstâncias de modo... Calmamente, humildemente, bem, mal, frente a frente, às claras, às pressas, à vontade, de mansinho. Circunstâncias de negação, não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente, e de dúvida. Talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, porventura ou acaso. Aqui embaixo, nós temos um exemplo que diz assim... Praticando. Circule o adverbo das orações e classifica. Nós temos três frases, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Agora, vamos ver as respostas. Na primeira frase, nós temos a frase... Hoje eu vim aqui comprar amendoim. O adverbo é hoje. Outro adverbo é aqui. Esses adverbos são adverbos de... Hoje é um adverbo de tempo. E aqui, um adverbo de lugar. Na segunda frase, nós temos... Na terceira frase, nós temos... O adverbo é amanhã e expressa uma circunstância de tempo. Crase. Crase é a fusão ou a ligação da preposição A com o artigo A. Essa fusão resulta no fenômeno indicado por intermédio da presença do acento grave. Nós temos o exemplo aí... A mais A é igual a A com o acento grave. Um exemplo nós temos... Outro dia, fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Outros casos que acontecem o acento grave. Da preposição A com o pronome AQUELES. Da preposição A com o pronome AQUELAS. E da preposição A com o pronome AQUILO. Outros casos que empregamos a crase. Antes de palavras femininas precedidas do artigo A. A menina foi A. Foi a algum lugar. Esse A é de preposição. E A praia, que é o artigo. Então, essa junção nós colocamos o acento grave. Antes de palavras que dão nome aos continentes. Vou A Europa. E antes de nomes de países, estados ou cidades que admitem o artigo. Vou A Bahia ou vou A Itália. Casos que a gente não usa a crase. Antes de palavras masculinas. Nós temos IREI A PÉ. Antes de verbos no infinitivo. Estava A dormir. Dormir é o verbo no infinitivo. E antes de pronomes pessoais. Enviarei este cartão a você. Nós não usamos a crase. Praticando. Marque as alternativas corretas quanto ao uso da crase. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Essas questões. Vamos ver as respostas? A primeira frase diz assim. Vou A Suécia. A segunda frase. Fui A Feira de Artesanato no domingo passado. Aquela loja vende A prazo. Nós iremos a praia se fizer sol. O convite foi A, Fábio. A primeira resposta certa é. Vou A Suécia. A segunda. Fui A Feira. Nós iremos a praia se fizer sol. Na letra C. Nós não usamos a crase. Porque a palavra prazo é masculina. Assim também como na letra E. Que Fábio também é um nome masculino. S e Z final. Palavras que terminam com S. Nós vamos conhecer algumas palavras que terminam com S. E outras palavras que terminam com Z. Essas palavras vocês precisam estudar bastante. E praticar. Para que vocês ampliem o repertório vocabular de vocês. E assim. Tenham mais prática. No emprego dessas letras. Da letra S e da letra Z no final das palavras. Algumas palavras. Adeus, bis, dois, gás, lilás, óculos, português, simples, aliás, chinês, francês, invés, marquês, ônibus, pois e três. Palavras que terminam com Z. Altivez, capataz, chafariz, faz, juiz, perdiz, talvez, verniz, arroz, capuz, raiz, feliz, nariz, rapaz, timidez, vez, avestruz, cartaz, embriaguez, giz, paz, rapidez, veloz e xadrez. Vamos praticar. Vamos praticar. Complete as palavras com S e Z final. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vamos ver as respostas? Letra A. Cartaz. Nós escrevemos com a letra Z. Veloz. Final. Letra Z. O que vimos hoje? Na gramática nós vimos usar de verbos, que são as palavras que modificam o sentido do verbo e expressam circunstâncias, né? A crase, que é a fusão entre um artigo e uma preposição que resulta no acento grave. A gente precisa observar que existem casos específicos para o uso da crase, né? E na ortografia nós vimos as palavras S e Z finais. Essas são as nossas referências. Bom estudo para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.